Fala galera do Top Notícias! Se você não quer perder nenhuma notícia dos famosos em primeira mão já se inscreve nesse canal agora. Porque estamos sempre atentos às últimas notícias dos famosos e aqui você ficar sempre atualizado de tudo. Priscila Fantin empina o bumbum com biquíni fio dental e corpão choca, linda. Aos 39 anos, Priscila Fantin empina o bumbum em clique picante e boa forma impressiona. A atriz Priscila Fantin deixou os fãs impactados nesta sexta-feira, 2, ao aparecer em uma série de cliques de biquíni publicados em seu perfil nas redes sociais. Ela apareceu com um conjuntinho fio dental neon bem ousado. A estrela estava ao lado do namorado, o também ator Bruno Lopes, enquanto curtia uma praia exibindo seu corpo perfeito. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias dos famosos que postarmos por aqui. Obrigado! Continuando, nas fotos, ela surge fazendo selfies e posando de costas exibindo um bumbum durinho. Nos comentários, os dois ganharam muitos elogios dos fãs. Casal perfeito, declarou um. Uma das mulheres mais lindas do Brasil, disse outro. Lindos de viver, afirmou um terceiro. Recentemente, a artista precisou correr para o hospital após um mal-estar. A estrela recebeu um diagnóstico inesperado e desabafou nas redes sociais. Ela estava com um pico de estresse. Passei o dia inteiro no hospital com dores intensas pelo corpo todo, fraqueza e febre. Como eu sou sempre muito forte, estávamos estranhando esses sintomas. Eu não queria ir, mas o Bruno disse que ia me dar o melhor bolo de chocolate do mundo. Esse é o nome mesmo, começou ela e ai galera do canal Top Notícias. O que você achou de Priscila Fantin? Deixe uma nota de 0 a 10. Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso canal Top Notícias. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias dos famosos.